Black Myth Wukong quebrou o recorde de jogo mais jogado simultaneamente no seu dia de lançamento É isso mesmo, ele bateu 2.223.179 pessoas jogando ao mesmo tempo O terceiro lugar é o Power World, sim, é desse ano também, com 2.101.000 Eu já vou mostrar a tabelinha pra vocês aqui e a gente vai conversar sobre o que aconteceu Por que desse sucesso tão grande, se foi merecido, se não foi merecido Vamos bater um papo aí sobre tudo o que tá acontecendo com Black Myth Wukong Mas antes de tudo, meus queridos, eu sou o Patife Eu tô, pra quem tá chegando agora, muita gente chegando por causa do Wukong Eu cubro games, normalmente lançamentos, né? A gente sempre tem alguns jogos que a gente volta sempre Mas eu sempre cubro os lançamentos, principalmente jogos de aventura, de repetição As minhas coisas que eu mais amo, né? E Black Myth Wukong entra na minha lista aí de jogos, mano, amados, assim Eu tô encantado pelo jogo, né? Eu já, não só joguei o início, já fiz também o review, eu recebi o jogo antecipadamente Se você quiser ver meu conteúdo, tem 10 horas de gameplay já à disposição pra vocês Aqui no meu canal, tá bom? Eu vou deixar o link aí na descrição E tem também o meu preview, né? Saiu ontem, eu comentando as notas que o jogo recebeu Porque eu sinto, sim, que teve algum boicote ao jogo aqui no ocidente Mas se a ideia era prejudicar, filho Não adiantou nada, porque o jogo é um sucesso E vocês vão ver agora com o gráfico que eu vou mostrar, certo? Bom, aqui tá o gráfico do SteamDB Tá super confiável, porque os números da Steam, né? O código da Steam, ele é aberto pra esse tipo de informação, né? Então a SteamDB é sempre essa base que o pessoal usa Aqui, só pra explicar pra vocês A gente tem o jogo, né? Quantos jogadores estão no momento jogando É esse numerozinho verde, tá? O pico nas últimas 24 horas E o pico geral, né? O pico de todo o tempo que o jogo já esteve ali, né? Então o recorde que aquele jogo já bateu O primeiro lugar da Steam, ele é do PUBG, tá? Com 3.2 milhões de pessoas jogando simultaneamente Eu lembro dessa época Acho que muitos de vocês devem lembrar também, cara Era um sucesso Era muita gente jogando esse jogo Era todo mundo falando disso As streamings na Twitch voando, né? Então foi uma época muito legal Uma coisa que eu preciso falar, né? O PUBG, na verdade não O PUBG é multiplayer Então por isso que ele é o primeiro E por isso que ele é tão difícil de ser alcançado E ele alcançou esse cargo ali há muito tempo, né? E agora os jogos single player Estão ganhando essa dimensão absurda, né, cara? Em que sentido? Porque a gente pode ver que esse ano Dois jogos single player Ocupam agora o segundo e o terceiro lugar, né? Consecutivamente Apesar que o Black Myth, o Kong Ele é realmente single player, né? O Power World, ele é multiplayer, né? Você pode jogar online e tal Mas é que ele não é um MMO, né? Ele não é um jogo massivo Um jogo competitivo Como, por exemplo, o Counter Strike Tá aqui, o Lost Shark, né? Ele tem um servidor aberto O Dota 2, né? E aí de jogo single player A gente vem aqui só pro Cyberpunk Com 1 milhão e 54 mil E, mano, o Cyberpunk não é à toa Que até hoje ele é falado, né? Foi talvez um dos maiores hypes Da indústria dos games Eu sempre amei esse jogo, né? Hoje ele tá numa condição muito boa Mas ele foi um hype Que não atendeu a expectativa do seu marketing, né? Então, mano, as cidades estavam pintadas de amarelo, né? As pessoas estavam esperando muito Cyberpunk E, na verdade, o que a gente vê com o Kong É exatamente a reação do Cyberpunk, tá? É um hype criado há um bom tempo As pessoas estavam numa ansiedade absurda Algumas pessoas duvidavam da possibilidade desse jogo existir São engines gráficas que elas superam tudo Eu não sei se vocês têm acompanhado imagens recentes de Cyberpunk Mas o jogo está lindo Ele nunca vai envelhecer esse jogo assim Vai passar mais 10 anos e ele vai continuar muito bonito É um dos jogos mais bonitos já lançados E o Kong também vem com esse apelo visual muito forte, né? Isso ajudou na construção do hype Isso ajudou na construção do marketing E ajudou nesse lançamento de sucesso Que a gente teve ontem com o jogo, né? Eu acho que não deve subir mais do que isso A gente vai ter só a certeza no final de semana Não deve passar o PUBG, tá bom? Mas o que eu ia também comentar É que tanto ele quanto o PUBG Eles têm uma característica em comum, tá? Uma característica em comum Bem interessante quando a gente para pra pensar, né? Ambos têm uma força muito grande na Ásia, né? Em especial ali, China, né? Toda a região asiática, na verdade Eles tinham costumes de videogames diferentes Como a gente pôde ver recentemente em vários relatos, né? Até mesmo quando eu trouxe aqui o Stellar Blade O Stellar Blade, ele é coreano Mas é um jogo que ele tinha um... Eles falam, né? Que é um estúdio que tentou sair do hábito Do jogo mobile, do jogo free-to-play Para um jogo triple-A Para um grande lançamento single-player, né? E o Black Myth Wukong, ele vem meio que na mesma linha, tá? Ele é um jogo, de novo Sendo produzido dentro da China Com a ideia de quebrar barreiras mesmo, né? De levar a cultura deles E até por isso, isso causou um certo desconforto aqui, né? Ficou meio evidente tudo isso que aconteceu Porque realmente eles não se adaptam aos padrões Tanto o Stellar Blade Quanto o próprio Black Myth Wukong Eles não estão no mesmo lugar De formato criativo Que a gente tem aqui mais para o Ocidente, certo? Tanto no mercado europeu No mercado norte-americano E mesmo no mercado brasileiro Então, a gente... Eles saíram muito desses padrões, né? E eles vêm para cá E aí a gente começa a ver As estruturas de gaming, no geral Se balançarem Porque eles vêm com... É um negócio meio que de novidade, né? É uma parada assim Enquanto a gente tinha, obviamente Grandes jogos orientais aqui Mas que eles tinham nichos, né? Eles eram sempre muito nichados E esses jogos, eles criaram nichos Que foram inflando, inflando, inflando Até a hora que eles explodiram E acertaram o mainstream Como a gente pode falar Da FromSoftware, né? Que é uma empresa também Que você pode perceber Que eles têm uma característica Muito bem definida Sobre os jogos deles Eles foram crescendo a sua bolha De uma maneira exponencial, né? Eu mesmo Eu sou um jogador Até mais recente Porque eu tenho muitos amigos meus Que começaram no Demon's Souls, né? Que foi ali que era muito difícil Até de conseguir esse jogo, né? Então, o pessoal Começou no Demon's Souls ali Realmente fez parte De uma comunidade muito pequena No Ocidente, né? Ou a gente pode falar, por exemplo Sobre os jogos da Atlus, né? O Persona agora Tá vindo em português do Brasil Porque o Persona Cresceu muito aqui no Brasil Cresceu muito nos Estados Unidos Também na Europa Mas sempre com bolhas Que foram se expandindo Eles são jogos Muito mecanicamente firmes E muito exclusivos Muito nichados, né? E agora o que a gente tá vendo Na verdade é o mercado asiático No lugar de focar nesses jogos Que são o nicho, né? E é óbvio também Que tem uma parte do mercado asiático Que ditou o mercado de games Como a gente conhece, né? A gente pode ir pros clássicos da Nintendo A gente tem muita coisa No mercado asiático Ele é muito forte nos videogames Desde sempre Mas tem algumas regiões ali Como a própria Coreia E como a própria China Que eles tinham um foco Muito maior em jogos mobile Então o que a gente recebia aqui Nessa expansão Sempre era os jogos mobile, né? Então a gente teve muitos sucessos aí Por exemplo, jogo que era uma referência De LoL no mobile Tinha um CS de mobile, né? Então tudo isso chegava aqui Muito rápido até pra gente Conforme esses jogos iam saindo Mas agora realmente Esses mercados que estavam focados No mobile Vêm pra cá Então assim É inevitável Que a gente vai começar A ver essa mudança No paradigma Da visão de games, né? Então é um mercado asiático Que antes era muito focado No mobile De novo, né? Eu não tô falando que é todo o mercado Tô falando desse pedaço específico Mas que agora eles ampliam Pra esse mundo dos triple A's Dos jogos single player, né? Então a gente vai realmente Eu acho que nos próximos anos Ver isso com muito mais frequência É um mercado que tem muito dinheiro Quem acompanha cenários de esportes De MOBA Sabe o quanto que eles têm Dinheiro por lá, né? Então esse dinheiro agora Vai começar a ser conduzido Pra outras experiências Porque Black Mythic O Conquist tá sendo um sucesso, né? E o que a gente vai ver realmente É essa onda De jogos chegando E mudando um pouquinho Esse cenário de games E além do que Os jogadores de lá também Se conectando Aos nossos jogos daqui, né? O próprio Black Mythic O Conquist Ele lançou em plataformas Exclusivas, né? Porque obviamente Que existem algumas restrições De plataformas Ou como elas alcançam Mas também Ele está aí Começando a se ampliar A entrar em outros mercados Globais de videogame Até porque Com o aumento da velocidade Da internet As coisas estão ficando Mais conectadas, né? Enfim, manos O que vocês acham Sobre o merecimento? Eu vou falar um pouquinho Sobre isso agora Porque eu acho que sim É um sucesso merecido, tá? É o marketing bem feito É o marketing feito Com muito foco No boca a boca, né? Então é eu falando pra você Você falando pro seu amigo Seu amigo falando pro outro amigo E isso fez esse mercado Ficar tão forte E a gente percebe isso Quando? Quando a gente vê Um Power World Em terceiro lugar, né? A gente vê um Power World Muito forte Quebrando já o record Vindo um jogo O Power World no caso Ele é japonês, né? Mas também um jogo asiático Vindo e quebrando os recordes Da Steam Então a gente começa a ver Como que esse poder Do boca a boca Como o poder Da influência de internet, né? Os produtores de conteúdo Ou mesmo as pessoas No Twitter, né? Então é Todo esse giro De comunidade É algo que foi Se fortalecendo muito E o resultado A gente tá começando A ver aqui, né? No final das contas O que a gente tá percebendo também Um jogo Bom Divertido E com condições melhores De preço Porque sim Se vocês olharem bem Pra preço aqui A gente tá falando De um PUBG De um SES Que tão ali Porque são, né? Free to play Grandes nomes Mas a gente tá falando De um Wukong E um Power World Que saíram abaixo Dos valores De mercado tradicionais, né? Então eles saem Abaixo dos 70 dólares O Wukong Ele é mais caro Mas o Power World Ele era tipo Um terço De um valor De um jogo Tipo Ui, né? Então a gente começa A ver Um mercado Que tá produzindo Grandes jogos E tá trazendo Esses jogos Pro mundo Além de tudo Com um valor Mais baixo Do que O que é aplicado Pelas empresas ocidentais, né? Então é inevitável Que a junção Dessas coisas Do marketing Boca a boca Muito bem feito De um posicionamento Sólido, né? Então você A partir de agora, mano A próxima vez Que a Game Science Anunciar um jogo A gente vai perceber Já o que vai vir A gente vai conseguir Antecipar Tal qual a gente Antecipava jogos Da From Software Tal qual a gente Tinha uma expectativa Em cima do Cyberpunk Por conta dos trabalhos Da CD com RPGs O que a gente vai Começar a perceber Agora realmente É um padrão Então daqui 5, 6 anos Talvez menos Pela força do Wukong Talvez daqui uns 4 3, 4 anos A gente vai ter Mais um anúncio De jogo da Game Science E a gente sabe Mais ou menos O que a gente vai esperar Porque o trabalho deles Também é muito sólido Então a gente vai ter Esse fluxo de sucessos Crescendo e crescendo mais Gosto muito Do nosso mercado Estar sendo chacoalhado A gente está vendo Também empresas Muito estáveis aqui Tipo Capcom Muito sólida A Capcom não está errando Ultimamente A gente já falou isso Várias vezes aqui A própria From Eu falei da Atlus Muito jogo Vindo muito forte De um mercado Que já estruturou Como games funcionam No mundo E eles vão seguir Muito fortes Eu acho que é uma tendência Normal que a gente vê Eu acho o sucesso Merecidíssimo Um jogaço E na verdade Quem se posicionar Contra esse O aceitar O perceber O receber Esse mercado Vai ficar atrasado Com relação ao mercado Dos caras Então Estou empolgado É muito legal Ver o que está acontecendo Dois jogos Quebrando o recorde Esse ano Com tempo Com pico de jogadores Que absurdo Que absurdo Só que a gente não tem Os números Do Playstation O Playstation Vende muito bem Na Ásia De maneira geral Vende muito bem No mundo inteiro E o Black Myth Wukong Está sendo muito aguardado Está sendo comentado Desde o início da geração Então assim Está curioso de ver Está um bom momento Para ser gamer Enfim Me comentem O que vocês acharam De toda essa situação Eu só estou muito feliz Ontem eu estava meio bravo Ontem eu soltei meu vídeo Lá Das notas Do review Que lá eu fiquei Meio chateado Mesmo assim E muitas pessoas Concordaram Algumas pessoas discordaram Mas muitas pessoas Concordaram que Foi meio bizarro O processo de review Eu acho que tem uma galera Que está muito conspiracionista Também Não acho que é tanta Conspiração não Eu achei algumas notas estranhas Mas é o que os caras falaram Sempre teve notas estranhas Sempre teve jogos Que foram questionados De maneira muito esquisita Mas Mas esse me pegou Um pouquinho no coração Ali Eu acho que se eu tivesse Podido soltar o meu review Eu ia estar desencanado Porque eu nem ter visto Os outros reviews Eu ia ter feito o meu Eu ia estar seguindo a minha vida Mas como eu não pude fazer Ele pegou Num lugarzinho errado Então eu peço desculpas Se eu magoei alguém No meu último vídeo Eu não estou retirando Nada do que eu disse Porque eu acho que Realmente Ainda acredito que Muitos reviews foram Realmente bem esquisitos Mas talvez Quem sabe também Não está chegando a hora Da gente rever o formato De um Metacritics Não sei Não sei até onde Hoje funciona mais A gente vai ter mais noção Desse mercado de games Ao longo agora Desse finalzinho do ano Final não Mas tem mais poucos meses Do final do ano E chegando com um Game Awards A premiação de jogo do ano Em dezembro Vamos ver como Que vai se posicionar O Game Awards Com relação a jogos Que foram tão poderosos Como Black Mythil Kong E Power World Quero saber a opinião de vocês Muito obrigado pelo carinho Pega leve no computação Vocês estão meio agressivos Pega leve nos comentários Também Vocês estão bravos Vamos ficar aqui No amorzinho A gente está com jogo bom Para jogar Então vamos curtir jogo bom Pô Tão doidão É isso Muito obrigado Tamo junto Um beijo Mais conteúdo de Black Mythil Kong Vai sair aqui nos próximos dias Valeu